E aí rapaziada, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o Sub-Zero, trazendo a série aí do Resident Evil 3, zerando o mais rápido possível. Eu acho que essa aqui vai ser a última parte, pessoal. Por quê? Porque já estamos bem perto do final aí mesmo. É só dois nemos e a minhoquinha, já era. Mas, prepare aí porque a parada aqui é complicada, hein. Eu tô levando a faca, tá? Por quê? Pra correr mais rápido mesmo. Mas não é necessário, eu prefiro ainda que leve a Granny Launcher, pra ficar mais simples. Vamos lá. Já vira tudo pra esquerda aqui, ó, e passa pelo lado do zumbi. Assim. Senão vai acabar dando errado. Vamos lá. Aqui não se importa, tá? Se vem Hunter ou as minhoquinhas. Mas aqui embaixo, sim. Aqui tudo se importa. Aqui veio o zumbi no meu caso, né? Tenta esquivar deles aí, pessoal. Faz o que eu fiz aí, ó. É o único movimento que vocês têm que fazer, tá? No meu caso veio o cachorro. Eu passo normalmente perto do cachorro da frente ali. Por quê? Aí não ativo o do outro lado lá. Mas vamos lá. Agora pra voltar, filho... Pra voltar é mais simples, eu acho. Pelo menos pra mim, eu... Digo que é mais fácil, né? Mas tudo bem. Depende da pessoa aí, né? Vamos lá. Agora as minhoquinhas. A parte mais difícil era aquela ali. Se bem que eu vou ter que voltar ainda, né? Então... Esse puzzle aqui vocês têm que saber de qual, tá, pessoal? Ou faz igual que eu vou fazer agora. Nossa, eu fui mais lento agora, velho. Normalmente quando eu faço no live, isso aqui é dois toques, velho. Quando a gente tá gravando, dá tudo errado, né? Não dá pra fazer de acordo que é pra fazer mesmo. Mas a nada não. Deixa eu só arrumar aqui meu microfone. Já era. Vamos lá. Opa! Show! Aqui vai ter algumas aranhas, tá? Não se preocupe não, porque... Não, se bem que a aranha só não volta. Então, aqui o que vai cair vai ser minhocas, né? Fala a verdade. Aqui na escada, ó. É, no caso era pra cair, mas... É que eu fui tão rápido que a minhoca não caiu. Mas se você tivesse ficado ali parado na escada, ia cair algumas minhoquinhas. Bom, aqui o que que é? Aqui você faz isso aqui, ó. A minhoca, ela é... Ela tem uma fraqueza, né? São com essas munições aqui, ó. Ou seja, você já prepara duas munições aqui, ó. É o suficiente pra fazer muita coisa, tá, pessoal? Essas duas munições aqui. E... Já manda bala aqui, ó. Lembrando que lá na sala de save tem um spray. Se tiver com dificuldade, você pega lá o spray e manda bala, tá, pessoal? É isso aí. Cadê o meu esquerdo? Ah, tá. Verdade. Não é esquerdo mais. Esse aqui, ó. Ah, segue aí em frente, aí, velho. Lembrando que não pode errar o quickshot, pessoal. Poder pode, só que vai matar ela em dois ciclos, né? Só agora se tu errar demais, aí tu vai matá-la em três, né? Em três é praticamente muita perda de tempo, né? Normalmente o pessoal mata em dois. E aqueles melhoreszinhos, né? Já mata quando ela já aparece, né? No primeiro ciclo. Então vamos lá. Vamos lá. Eu não vou matá-la no primeiro ciclo porque... Porra, velho. Eu não manjo muito de quickshot, então, né? O ciclo aí, segundo, já... Já pode chegar... E de boa. Ouve, né? Quando ela sair, você já mete bala, velho. Quickshot aqui tá uma merda, hein? Espera um pouquinho. Aí. Certinho. Provavelmente agora ela tá com pouca vida, tá, pessoal? Atrai ela assim, dessa forma que eu tô fazendo, ó. Pra ela já voltar mais rápido pra cima. Só toma cuidado pra não tomar dano, tá? Ó, aqui no caso... Morreu. Normalmente é assim, tá? Segundo ciclo é dois tiros ou três tiros pra acabar com ela. Se você já encheu ela de bala já no primeiro. Então, fica bem simples mesmo. Vamos lá? Arainhas aqui. Hum, minhoquinhas? Ah, é verdade, é minhoquinhas. Tá certo. Ai, droga. Espirrei aqui. Vamos lá. Alguns zumbis aqui ficam na escada, tá, pessoal? Porque o zumbi normalmente vomita na escada, então... Aí é só passar pelo canto dele quando dá uma brecha. Pronto. O último... A dificuldade... Ah, velho. Pôra, zumbi. O difícil é esse zumbi aqui da frente, tá, pessoal? Ele que normalmente acaba ferrando vocês. Eu, no meu caso, eu consegui dar o botão de esquiva, né? Que é mirar certamente perto do zumbi na hora de ele te morder, entendeu? Na hora que ele, tipo, dá a boca em tito, vai lá e aperta o botão de mira que a G automaticamente faz o botão de esquiva, né? Escolhe a primeira opção, tá, pessoal? A maioria daqui do... Do Resident Evil é a primeira opção, tá? Só o... Só o final lá, que tem que escolher a segunda pra poder ir embora logo. Ah, isso aqui é muito complicado, cara. Por quê? Porque tem uma parte que eu odeio que pode vir Hunters, velho. E eu não curto Hunters, mano. Quem curte, pra falar a verdade, né? Bom, tem um sprayzinho aqui, ó. Quem quiser pegar, pode pegar. Eu posso pegar ali agora. Mas não é necessário pegar não, tá? Só se tiver muita dificuldade. Eu peguei por pegar mesmo. Mas nunca se sabe, né, velho? Aperta o último botão, tá, pessoal? Apertou o último botão? Vai pra frente e vai apertando o botão de ação, né? Pra... Falar com o painel, vamos dizer assim. Você toma o... A primeiro dano da fumaça, né? Que no caso não dá dano, tá? É só uma ilusão. Mas aí você pode acabar apertando o painel ali de boa. Mas não precisa fazer todo esse processo aqui, né? Certinho. De ter que... Ir lá atrás, apertar o painel e voltar aqui pra frente. Aí você já pode ir direto, pra falar a verdade, né? Aqui vai ter algumas aranhas aqui atrás. Fique tranquilo. Não vai dar nada, não. Tá aí, ó. Pega o modisk. E... Volta aqui na porta. É. Eu pulei a cutscene da porta errada. É assim. Aí não vai ter nenhum zumbi aqui na frente. Pronto. Agora é o problema aqui, véi. Pode vir que... Pode vir as brainsuckers, né? Ou... Hunters. Ou até zumbi pelado. No meu caso, veio os brainsuckers. Tá bom. Não me importa. Se fosse... Hunters, seria pior. Minhoquinhas, véi. Aqui é um probleminha, porque, cara... Se fosse Hunters, seria uma merda, véi. Ah! Eu nunca me ferrei tanto na minhoca, véi. Suabe aí, vai. Pelo amor de Deus. Bom, eu tenho oito gélidas, tá? Como é que eu... Como é que eu gastei as minhas duas de ácida? Não sei. Acho que eu perdi as duas ácidas... Quando eu dei tiro na... Quando a Gravejigger tava entrando na... No túnel de volta, né? No buraco dela ali. Vamos dizer assim. Embaixo da terra. Bom. Vamo lá. Por que que eu falei que não precisava pegar... A munição lá? Porque aqui, ó. Já vai ter... Muito mais coisas, tá? Como, ó. Aqui eu tenho já também no bloco de notas... O puzzle certinho. No caso aqui, no começo, é cima e baixo, tá? Tipo, é três pontos e um embaixo. Então, seja. Eu teria que fazer aqui... É... Right Law, né? Isso. Então, seria o A. Primeiro. Esquerda. O B. Seria duas esquerdas também. E o C. Duas direitas. Vamo lá. É isso aí, ó. Já era. Certinho? Então, beleza. Aqui tá o... O problema também. Eu acho que eu não vou ter munição pra matar o... O Nemesis, né? Vamo dizer assim. Eu tenho oito gélida e... Isso, no caso, seria duas ácidas. Aí, no caso, era pra ter usado a faca. Vamo dizer assim. Eu, como não vou ter... Então, eu vou... Fazer a seguinte coisa. Eu vou guardar isso aqui. Aqui não é preciso, tá? Aí, eu só dou não aqui. Na hora de pegar de volta. Pra liberar espaço mesmo. Ó, eu posso pegar e fazer a gélida aqui. Né? Ou... Só uma de fogo mesmo e já era. Você que sabe, pra falar a verdade, né? Depende do tempo aí que tu... Queira fazer aí. Mas... A de fogo já resolveria, tá? Ou a ácida mesmo, se tu quiser também. No meu caso, 20 gélida já dá pra zerar o game, tá? Vamo lá. Algumas minhoquinhas aqui, né? Eu espero não me ferrar também. Não, não me ferrei. Os Brainsuckers é bem de boa, tá, pessoal? Pra... Passar deles. Só ir reto aí e já era. Eles vão travar aqui na escada. Mas é... É por curto tempo. Vamo lá. Tem um zumbi aqui que vai tá te atrapalhando, certo? Você só dá um passo pra frente e ele vai começar a andar. Aí passa por trás dele e já era. Agora o famoso, né? Nicolás já era, fi. Bom, tenho... Dois sprays. Isso é o suficiente pra poder acabar com o Nemz, tá? Como eu tô com... Armas, né? Vamos dizer assim. Então é bem tranquilo, tá? Não se preocupa porque é bem de boa mesmo. Agora se fosse na faca, pessoal... Teria que dar sorte, tá? Vamo lá. Se concentra porque essa batalha aqui... Cara, é bem traiçoeira, tá? Porque... Meu Deus. Eu mesmo já perdi uma... Eu já... Eu mesmo já morri aqui, véi. Isso aqui pode acabar com a tua... Corrida, pra falar a verdade. Ah, se vocês quiserem fazer a seguinte coisa também, ó. Eu como tô levando a faca, normalmente... Não precisa levar a faca, certo? Pronto, agora é só... Soltar a bala nele. Ai, caceta. Por que que você fez isso comigo? Ô, vagabundo. Vagabundo. Tá maluco? Ah, vagabundo. Morreu. Maldito. É, não faz o que eu fiz, não. É bem pior a batalha. Te garanto, é bem pior a batalha. Meu Deus do céu, véi. A batalha ficou bem pior, véi. Ele com esse negócio aí, a batalha ficou muito ruim, mano. Nossa, véi. Não deveria ter feito isso. Sorry. Esquece a parada da faca ali, véi. Que cagada que eu fiz. Mas não dá nada não, tá tranquilo. Normalmente o pessoal leva a pistola aqui, tá, pessoal? Então, a faca foi só um negócio pra caso você queira tentar matar ele na faca. Claro que economiza um bom tempo aí. É, já sabia que eu não ia conseguir passar porque raramente alguém consegue, né? Então, vamos lá. Vamos pro final, não dá nada não. Eu acho que só vou ter que levar a pistola mesmo. Pelo que parece. Porque eu não vou ter dano pra matar ele não no primeiro... No primeiro míssil, vou falar a verdade. Eu dei um azar agora. Mas dá nada. Tem problema. O negócio é só pra demonstrar mesmo. Pronto. Mano, que coisa traiçoeira, véi. Quase que eu fui, véi, no zumbi, véi. No seco, mano. Tá doido, véi. Como assim, amiguinho? Vamos lá. Aqui é simples, tá, pessoal? Quem já zerou o jogo já sabe o que tem que fazer, né? Então, não tem muito segredo aqui, não. Esse bicho fala, véi. Meu Deus. Vai, filho. Digitei, eu que não vai dar um tempo muito bom, tá, pessoal? Por eu estar demonstrando, né? Como que se faz. Pra zerar mais seguramente, né? Vamos dizer assim. Pra tu começar praticando. Depois tu vai descartando alguns itens. Alguns sprays. Batalha do lixão, vamos dizer assim. Que lá, se tu for na faca, tu economiza muito tempo. Provavelmente, quando tu for na faca no lixão, tu vai estar com menos itens também, né? Tem todos os 500, vamos dizer assim, né? Pra fazer essa parada aqui. Vamos lá. Lembrando que o world record desse jogo aqui é 42... 42, não. 41 minutos e 30 segundos. Tá. Vamos lá. É possível sim, tá, pessoal? Tu começar ali pelos 55, é normal, tá? Aí tu chega nos 48... Abaixo dos 47, 46 ali, já começa a mais dificultar pra ti, tá? Então, pode ficar tranquilo aí. Ah, maldito. Sai, maldito. Quickshot. Vai, filho. Bom, agora é a parte final, tá, pessoal? Eu não sei se vai dar pra matar ele. Hum, não vai matar, não vai matar, não vai matar no primeiro ciclo. Não, não matou. Ah, uma munição! Quer ver como não vai matar no primeiro ciclo? Eu vou ter que... Quer ver que eu vou ter que fazer o seguinte? Vou ter que ir lá atrás e... Não, matou no primeiro ciclo. Era pra matar no primeiro ciclo se ele tivesse vindo, né? Mas não matei no primeiro ciclo, né? Vamos dizer assim. Ou seja, perdi tempo. Mas... Dá nada não. É só pra demonstrar mesmo. Quando a gente tá gravando, como eu digo, né? Sempre dá tudo errado. Vamo lá. Ah, maldito. Aqui é o que eu tinha falado, tá, pessoal? A primeira opção... É de matar o Nemesis. A segunda opção... É de... Entrar na porta, tá? Correr. Da parada. Ou seja, aqui sim... Vocês escolhem a segunda opção. Que normalmente é tudo... Sempre a primeira, né? Vamos dizer assim. Já era. E o jogo acaba quando... Aparece a cena do jogo, tá? A cena final. A cutscene. Escureceu. E já era. Aqui, no caso... O tempo finalizou, tá? É até ali e já era. Isso aqui a gente pode pular? Não, não pode não. Esqueci. Pensei que dava pra pular. Então é isso, pessoal. Até salvei duas vezes ali, ó. Como não era pra salvar, tá? Se vocês for fazendo uma corrida... Não salvem, tá? Tirei na Rank S. Por não ter utilizado ela muita vida também. E foi uma horinha ali. Ah, observações, tá, pessoal? Vamos dizer assim. Dá pra baixar esses tempos assim, tá? Você pega menos itens. Faz uma curva bem mais fechadinha, né? Tem uma mecânica melhor, né? Vamos dizer assim, no movimento da Jill. Vamos dizer assim, a batalha é um pouco melhor, né? Tipo, do Nems, do Grave Jigger. Dá pra matar num ciclo só. Também tu pode fazer a batalha do lixão ali com a faca, né? Que vai muito mais rápido. Até mesmo se tu fazer na faca lá, tu vai poder pegar menos itens e tudo mais. Então é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Quem não é assistindo o canal, se inscreve aí. E deixa o seu like, né? É nóis, certo? Fui. 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 Fui.